Ela é ponta firme demais. Mila, um beijo. Minha melhor amiga, quando eu cheguei em São Paulo, você falou da adaptação, né? Ela fez tudo ficar mais fácil. A gente se conheceu muito... Cara, na verdade, a gente se conheceu um pouco antes de eu chegar. Foi uma coisa muito louca isso, né? Porque a gente estava no mesmo grupo de WhatsApp chamado Café Filosófico. Eu não sei se vocês já ouviram falar desse grupo de WhatsApp. Eu já entrei nesse grupo. Mas era tanta... Exato, exato. Eu também já não tô mais. Eu também já não tô mais. Nós não estamos. Mas o Café Filosófico tinha mais de 100 pessoas. Entre elas, assim, tá? Romário entrava e saía, Nadia Haddad... Marco Paul Del Nero. A gente botava os caras. Sério. Eu peguei um monte de contato desse grupo, velho. Isso aqui não parava o grupo, era 24 horas, velho. Mas tinha alguns fixos, assim. Normalmente era o pessoal da imprensa e alguns artistas, boleiros e tal. A Malrei Maggi, os caras que fazem o patati patatá. Juro! Verdade, eles estavam lá. Juro, eu tomei breja com eles. Juro. Se você quer sorrir, vem com patati. Se você quer chorar, vem com patatá. Se você quer sorrir e cantar, patati patatá. O Wagner e o Henrique, os caras que fazem o patati patatá estavam no grupo e tal. Que demais. E aí eu conheci a Mila e aí rolava, às vezes, um proibidão na madrugada. Oh! Mandanuts? Não, não, não nesse sentido. Mas a gente começava a trocar ideias sobre relacionamentos e tal. E eu, pô, eu tenho uma... Eu tenho um livro, né, sobre essa história e tal. Que é muito bom, aproveita aí, por favor. É, pô, vamos lá. Mulheres de moletom. E eu escrevia e tal, crônicas. E aí, às vezes, a galera falava de relacionamento e tudo mais, papapá. E eu notava que as ideias combinavam, assim. A gente falava um negócio. Eu falei, pô, essa mina é mó da hora, cara. Legal. A gente trocava ideia, aquela coisa toda. E aí a gente foi ficando muito amigo. E aí, do grupo, tu vai pro privado, né? Aí, pá, começa a trocar uma ideia no privado, aquela coisa toda. Só que, assim, eu não conhecia ela. Só que aí tinha os encontros do grupo. Tinha os encontros, nem todo mundo ia e tal, mas, às vezes, tinha uns churrascos e pá. Tem uns sertanejos lá, rapaziada, Renato e Giovanelli, toca uma moda da hora lá. Os caras iam lá com violão, papapá. E aí a gente se reunia e aí começou, né, aquele negócio e tal. E foi muito na minha chegada, assim, cara. Eu tentei, às vezes, dar uma de solteiro aqui com o Denilson, mas não deu certo, assim. Não rolou. Durou três meses, cara. Não, eu não tenho o pique dele, cara. Não dá, não dá. Passarinho que acompanha morcego. Meu Deus. A corda de cabeça pra baixo. Não rolou. Não consegui. Deixante. 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 Tchau.